Eles estão receosos de vacinar os seus filhos porque eles estão recebendo muitas notícias nas redes sociais, fake news, dizendo que a vacina vai matar seus filhos, que vai criar eventos adversos graves, que a gente não sabe o efeito de vacinas há cinco anos. Então, para você ver informações que não são producentes no sentido de estimular a vacinação, principalmente porque elas são mentirosas, são fake news. Essas vacinas são, sim, seguras, elas vão proteger a vida das nossas crianças. Já foram vacinados mais de 20 milhões em todo o mundo, né? E mostrando a segurança da vacina, nós não tivemos nenhum óbito com a vacina. Sim, é possível acontecer eventos adversos? É, como qualquer medicamento. Tem pessoas que tomam aspirina e pirona, medicamentos que todos nós temos em casa, e podem ter um evento adverso grave, um choque anafilático e ter uma complicação, né? Então, qualquer medicamento pode ter evento adverso. O que a gente tem que dizer? Que esses eventos são raríssimos e que, principalmente, se eles forem monitorados e acompanhados, eles são reversíveis. Quando a gente fala da vacina da Pfizer, qual é o maior risco que se tem em relação a evento adverso para essa vacina em crianças e adolescentes? É uma doença chamada miocardite, que é uma inflamação do coração, né? Mas se você acompanhar, existem milhares de vírus e bactérias que, quando você tem uma infecção, eles podem trazer uma miocardite. Então, isso não é uma coisa específica da vacina. E quando a gente olha o próprio coronavírus, a relação entre você ter uma infecção pelo coronavírus e uma miocardite é 16 vezes maior do que quando eu estou falando da vacina. Uma infecção pelo vírus pode ser que ela não seja reversível, vai ser uma gravidade tão grande que vai levar as crianças a óbito. Por isso que nós tivemos 300 óbitos no nosso país, né? De crianças que foram infectadas, tiveram gravidade e, infelizmente, foram a óbito. Quando nós falamos da vacina, vou dar o exemplo dos Estados Unidos, foram aplicados 8 milhões de doses e tiveram 8 casos de miocardite, né? Em crianças, né? E nós estamos falando, é quase que um caso para um milhão. Nenhuma dessas crianças tiveram internação grave, nenhuma dessas crianças foram a óbito e todas essas miocardias foram reversíveis, ou seja, foram quadros leves. Então, você veja, o risco da doença é infinitamente maior do que o risco de uma vacina. A vacina se sobrepõe de sobremaneira ao benefício e é isso que a gente precisa comunicar. Então, essa comunicação de que a vacina vai matar o seu filho, ela é mentirosa.